Faltando apenas comandante Rodrigo, faltava, abraço pro foco. Colocado comandante Rodrigo, vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Sétimo par, hipódromo da Gávea. Atenção, foi dada a partida, quatro comandante Rodrigo pulou com atraso. Luemba vai tomando a ponta, vai levrando um corpo inteiro. Several times, lá por fora, doutor Felipe Luta emparelhados pela segunda. Vai ser atacado pelo desejado Dips. Enxigado tomou a segunda, doutor Felipe agarrado em terceiro. Cabeça, several times, corre em quarto. Quaker corre em quinto, Joke Massa em sexto, Corsair em sétimo. Comandante Rodrigo afastado, oitavo. Entram pela grande curva junto à Serquentena. Luemba tem cabeça e levantagem. O desejado Dips corre em segundo, dois e três. Several times em terceiro, doutor Felipe próximo em quarto. Joke Massa em quinto, Quaker corre em sexto. Corsair em sétimo, afastado comandante Rodrigo oitavo. Passam da primeira para a segunda, metralha da grande curva para eleger. Luemba é o de dentro. Desejado Dips é o de fora, several times em terceiro. Doutor Felipe próximo em quarto. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final a seiscentos do vencedor. Luemba tem a ponta com dois e três. Cobre em vantagem, desejado Dips por fora em segundo. Mas aberto several times, trazendo consigo o doutor Felipe. Vejil apenas acompanha o galão, avança por fora. E lá por dentro, Joke Massa, quatrocentos do vencedor. Cá por fora, doutor Felipe. Já vai dominando, vai livrando cabeça. Ele vai vantagem, o Joke Massa com several times. Luton pela segunda. Lá por dentro, o Luemba vai estar atrasando para terceiro e para quarto. Na ponta, cá por fora, doutor Felipe. Vai avançando several times por dentro. Several times é guerreiro. Ele avança por junta a cerca inteira, justamente o Luemba. Na ponta, doutor Felipe. Vejil vai trazer o de canto chorado. Jogaço, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Cruza uma faixa final, doutor Felipe. Depois, several times, Corsair, Joke Massa, Luemba, comandante Rodrigo, até Quaker. E desejado Dips, o resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, no samba da vitória para doutor Felipe. É, e a vitória ficou com o favorito, doutor Felipe.